A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha lá, pago ali. Conta isso aí. Por isso aí, você vai para que a nossa boca se fique em mim? Olha só, morreu. Mas... Ela tem que ver com isso. lota. Que não você viu, é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Acabando bem. Onde está aqui? o que você está fazendo? Para fazer isso. Vai ficar com as pessoas fortes saíram. Pega mais ela foada. Não está awayabouts? Quanto é que você viu? Quanto é que tem 2 anos dicas a vida? Eu experiments com 5 anos precisar do idioma. Tá lá? E aí ó E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.